Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os bambados e bora falar de Dai Ferreira e o vídeo enchendo linguiça de novo e de novo, gente, pois é Dai Ferreira com os vídeos nada a ver, cada um pior que o outro, gente e nesse outro vídeo ela começou com o cabelinho sujinho, né gente, dizendo que ia lavar, que o cabelo dela é muito oleoso e blá 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 então lavou o cabelo, mostrou o cabelo dizendo que estava uma juba de leão, pois é, porque estava deixando secar naturalmente o vídeo foi mais falando sobre o cabelo sujo, cabelos ao vento e tudo mais no vídeo ela falou que a casa já estava mais ou menos organizada e ela estava sozinha, gente depois o Paulo foi na casa da mãe junto com os três filhos e a mulher em vez de terminar logo o serviço da casa pra aproveitar que as crianças não estavam lá, só jogou conversa fora, conversa de cabelo ficou alisando lá aquela cama um montão de tempo, enrolando dentro daquele quarto e acabou que as crianças chegando e a mulher nem terminou o que tinha pra terminar, gente ou mulher pra fazer corpo mole, meu Deus, meus filhos não estão em casa, meus filhos trabalham numa agilidade tão grande que quando vem a casa já está arrumada, mas não, ficou enchendo linguiça, batendo pavo, mexendo no cabelo, com aquelas unhas e tudo mais e as crianças chegam e elas não tem feito nada, ainda fala que vai dar uma pausa porque tem que dar almoço pro baby ah, meu Deus, Deus é mais, viu, aquela mulher só enrola, enrola, a preguiça está impregnada lá, galera e o Paulão, gente, fez uma coisa bacana, fez uma mesinha pras crianças pra eles comerem na própria mesinha e eu achei que ficou uma gracinha a mesa, gente até que fim, o Paulão fez alguma coisa legal, hein e falando nas crianças, gente, a slime já foi pro lixo a Day falou que as crianças colocaram no cabelo e o Paulo falou que foi só o Pietro mas ela falou que não, que o Davi também colocou no cabelo pegaram e jogaram fora os negócios das crianças, gente não seria mais fácil falar que não pode colocar no cabelo do que jogar um negócio que nem foi eles, supostamente, que compraram porque o Pietro disse que ganhou da professora e o do Davi foi a avó que comprou porque jogou a massinha fora será que estragaram tudo no cabelo? eu acho meio duvidoso, né, gente como não saiu do próprio bolso ali some as coisas de uma hora pra outra num passe de mágica, né e no final do vídeo, a Day, a gente vem imitando mais uma tutuber pois é, depois da Gabriela, dos vídeos narrados que deu toda aquela polêmica agora ela pegou a deixa da Dani Mendes e o que é, Dede? palavra-chave no final do vídeo uma coisa chatíssima, gente é uma estratégia de dona de canal pra saber se o seu público está assistindo todo o vídeo que, quanto mais assiste o vídeo, mais din-din no final do mês, né e a palavra-chave da Day foi mesa pois é, gente e lá nos comentários o que dá mais é mesa, 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 mesa mas ela foi esperta porque comentário também enganja o canal a Day não dá ponto sem nó, né vamos ver qual será a próxima tutuber que ela vai imitar, não é mesmo, Brasil? e no próximo vídeo terá novidade diz ela que tem uma coisa pra falar para suas inscritas e mostrar o que o Paulo fez na cozinha tá fazendo mistério, hein o que será que o Paulão o céu é o limite só que não aprontou dessa vez, Brasil então vamos ficar com o Zói bem aberto pra ver qual vai ser a próxima marmota então tchucas, o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima